Bom domingo para você que está acompanhando o Fato Maringá. Hoje é dia 22 de maio, dia que se comemora pela Igreja Católica o dia de Santa Rita de Cássio. Por causa da pandemia, essa celebração religiosa ficou sem ser realizada por dois anos. O que a Arquidiocese de Maringá estima que por aqui passem neste domingo cerca de 18 mil fiéis. Já foram celebradas quatro missas durante a jornada. A primeira missa aconteceu às 5h40 da manhã, às segundas às 9h, à terceira ao meio-dia. Agora está sendo a missa das 3h com a participação de Dom Severino Clasin, a ser bispo de Maringá. E ainda outras duas missas acontecerão durante a jornada de hoje, umas 18h e as últimas 20h da noite. Nós observamos que tem caravanas de várias cidades como Itambé, Ivatuba, Paissandu, Floresta, Mandaguaçu, São Paulo, São Carlos do Ivaí, Mandaguari, Astorga. São pessoas que vêm de vários lugares para celebrar e festejar a santa das causas impossíveis. E nós falamos ao vivo aqui do Santuário de Santa Rita de Cássia. Eu estou em companhia do vigário Jorge Luiz, que faz parte da comunidade e vai poder explicar para nós dessa data tão que representa para a comunidade católica a celebração do dia 22 de maio em comemoração a Santa Rita de Cássia, conhecida como a santa das causas impossíveis. Olá, boa tarde. Então, hoje é um dia muito especial para nós católicos devotos de Santa Rita de Cássia, pois comemoramos o dia do seu nascimento, comemoramos o dia em que ela é celebrada em toda a igreja. Santa Rita de Cássia, que tem uma devoção muito grande em toda a igreja, até por ser a causa dos impossíveis. Ela é a padroeira das causas impossíveis. Então, por isso, há uma devoção grandiosa com relação à Santa Rita de Cássia. E o nosso santuário tem esse título, tem essa Santa Rita como padroeira. E, com certeza, todo dia 22, não só hoje, mas todo dia 22 de cada mês, nós temos seis celebrações onde a gente conta com a participação de muitos devotos. Nós temos que lembrar também que a missa de hoje é o fim de um ciclo de uma novena que começou lá em setembro e hoje é o nono encontro desse ciclo. Fala um pouquinho dessa novena de Santa Rita de Cássia. Então, nós iniciamos a novena em setembro e hoje a gente encerra a novena. A novena é o momento de preparação para o dia, embora hoje a gente encerra também a novena. Ou seja, são dias de preparar o nosso coração, de fazer os nossos pedidos, as nossas intenções para podermos celebrar aquela que é a nossa padroeira, aquela que é a nossa intercessora. Então, a gente tem, até durante esse período, durante esses nove meses, várias pessoas que vêm fazer e dar o seu testemunho de graças alcançadas pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Que bonito, né? Ouvir tudo isso e ter essas testemunhas. Nós temos que lembrar que nesse momento acontece uma missa com a participação de Dom Severino Clasen, o arcebispo de Maringá, mas terão ainda, durante a jornada, outras missas. Então, convida a população a vir participar dessa grande festa de celebração, de fé e de devoção aqui em Maringá hoje. Exatamente. Essa é a quarta missa do dia. Mas teremos mais outras duas missas, às 18 horas e às 20 horas. Então, a gente convida você, que é devoto de Santa Rita, ou você que ainda não conhece o nosso santuário, que está aqui no Parque Itaipu, perto do Parque do Japão. Venha celebrar conosco, ou às 18 ou às 20 horas. Nós esperamos vocês para que possam também render graças à Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Ela que tem feito e faz muitos milagres na vida de tantos devotos. Hoje mesmo, nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas que conseguiram trabalho, de pessoas que engravidaram, de pessoas que foram curadas de algumas doenças, pela intercessão de Santa Rita de Cássia. E hoje vieram agradecer. Então, você também, que tem um milagre, que tem algo que foi uma graça recebida pela intercessão de Santa Rita de Cássia, venha então conosco fazer o seu testemunho para podermos estar testemunhando os milagres realizados pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Obrigado, Jorge Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fato Maringá. Obrigado a você. Lembrando também que, nesse dia, nós estamos também atendendo confissões. Então, os padres estão celebrando e outros estão atendendo confissão. Então, você que queira também receber o sacramento da confissão, nos procure também durante o dia que nós estamos também atendendo. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Então, nós vamos continuar com a nossa transmissão aqui, acompanhando essa celebração das três horas da tarde, com a participação do padre Edmilson Mendes, de Veneza, e também do arcebispo de Maringá, Dom Severino Clasen. Leitura do livro do Apocalipse de São João Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas do lado sul, e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.